0 E ae DJ MG Frieza no papo ta Frieza no papo ta Frieza no papo ta Frieza no papo ta Ae levanta o necta ai Levanta o necta Levanta o necta Ae levanta o necta caralho Aê, aê caralho, morra Nós vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder, vamos foder essa safada Nós vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Esse é o DJ, e vai foder essa safada Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina, essa pega Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina, essa pega Ela tirou pra dar check, pra botar na boca Ela tirou pra dar boca, pra botar na check Ela tirou pra dar check, pra botar na boca Ai, que mina, essa pega Ela tirou pra dar check, pra botar na boca Ela tirou pra dar boca, pra botar na Check, ela tirou pra dar Ai, manda lá, manda lá, vence, ó O nosso poder quando chega, se liga nessa parada Tá gerando o body fake Que vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder, vamos foder essa safada Nós vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Esse é o DJ, que vai foder essa safada Ó, e aí DJ MG? Frisa no papo, tá? Frisa no papo, tá? Frisa no papo, tá? Aí, levanta o néctar, levanta o néctar, levanta o néctar Aí, levanta o néctar ainda, caralho Aí, aí caralho, boa Nós vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder, vamos foder essa safada Nós vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Esse é o DJ, que vai foder essa safada Eu tô ficando impressionado, com o que fala essa mina, essa pega Eu tô ficando impressionado, com o que fala essa mina, essa pega Ela tira o palo da cheque pra botar na boca Ela tira o palo da boca pra botar na cheque Ela tira o palo da cheque pra botar na boca Ai, que mina essa pega Ela tira o palo da cheque pra botar na boca Ela tira o palo da boca pra botar na cheque Ela tira o palo da... Ai, manda lá, manda lá, vence, ó O nosso poder quando chega, se ligar nessa parada Tá gerando o Banefunk E vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Vai tacar de balançada Vou gerar, vamos fuder, vamos fuder essa safada Vai tacar de balançada, vai tacar de balançada E se eu DJ, que vai fuder essa safada Banefunk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado